Então, gente, ó, agora que vocês já entenderam, né, que realmente é um erro que cria travas, que cria bloqueios, né, você ficar pensando em português pra depois traduzir pro francês, né, tudo que você pensou ali, né, eu vou te mostrar, então, algumas formas que vão realmente te ajudar aí a fugir desse problemão aí, né, pra que você possa realmente falar francês sem dificuldade, tá bom? Então, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. É necessário que você pense em francês e fale diretamente em francês. Olha, boa parte das pessoas que estão aí se preparando pra aprender francês, né, estão começando, ou que já estão estudando francês, elas acabam travadas, né, elas acabam ficando travadas quando vão falar justamente porque elas pensam em português e depois traduzem tudo o que elas pensaram pro francês. Tá certo? Como é que você faz, então, pra pensar e falar diretamente em francês? Olha só, primeira coisa, você aprende a falar francês e somente depois você vai procurar lá como é que escreve. Não faz o inverso, tá certo? Não vai primeiro olhar a escrita pra depois tentar falar. Não, porque aí a gente já falou muito sobre isso, né, a pronúncia não vai rolar, tá? Então, primeiro você, ó, ouve, você, né, aprende a falar e depois você vai buscar aprender a escrever, tá certo? Aprenda somente aí as frases em seus devidos contextos pra que você não estude com frases descontextualizadas. Isso é super importante, é uma das recomendações que eu dei também aí nas lives anteriores. Aprenda a perceber, a sentir a gramática e não estude com foco exclusivo na gramática. Eu não estou dizendo para não estudar a gramática ou para deixar a gramática de fora, de jeito nenhum. Eu estou dizendo, né, estou propondo uma forma mais de um modo natural de se estudar a gramática, que é você perceber a gramática dentro do que você está estudando. Então, aprenda, essa é a terceira recomendação, aprenda a perceber a gramática e não fique estudando com foco fechado lá na gramática pra depois tentar falar, tá certo? É um processo aí que funciona porque é mais próximo do que acontece aí no processo realmente natural pra que você saia, né, desenvolvendo a sua fala, tá certo? Então, olha só, vamos revisar as quatro recomendações. Aprender primeiro a falar, né, e depois você vai ver lá como é que escreve. Segunda recomendação, aprender as frases completas e não ficar com palavrinhas isoladas, a gente falou muito disso. Terceira recomendação, aprender aí somente as frases nos seus devidos contextos, né, e não ficar estudando com trechos aí, com, né, com frasezinhas descontextualizadas. E a quarta recomendação, aprender a perceber, a sentir gramática, né, e não ficar só focado ali no estudo exclusivo da gramática, tá? Então, olha só, você aplicando aí ao mesmo tempo e desde o começo, essas quatro recomendações, né, que são, na verdade, aí eu digo que são estratégias aí, né, pra um bom método de aprendizagem, um bom método, ele tem essas estratégias todas, né? Então, aí a recomendação do que eu tô mostrando hoje pra você, que é pensar em francês e falar diretamente em francês, ela vai acontecer com muito menos esforço, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, ó, o que eu tô mostrando hoje pra você, que é um bom método de aprendizagem,